Olá gente, aqui estou eu de novo para mais um vídeo Vocês vão ver esta blusa pelo menos mais uma vez Se não viram ainda Porque eu tenho agora aqui um bocadinho antes de trabalhar E estou aqui a gravar os apedidos dos projetos PAN E o apedido do projeto que vos trago agora é o A2Z E vamos começar, que é para ver se não fica o vídeo muito longo E eu ainda tenho tempo de gravar o próximo Então, letra A já estava acabada A letra B é o shampoo seco da Batiste que eu usei uma vez ou duas Mas ainda tem bastante, eu diria que está a meio É um produto que, como eu já disse aqui várias vezes, eu não gosto Como eu ia dizer depois, o produto para a letra C é a base Vita Lumière Aqua da Chanel A estena cor 22B rosé, que é um bocado rosada e escura para mim Mas é que eu estou a usar hoje Ela estava por aqui, agora está por aqui É uma base super líquida que não dá muita cobertura Mas eu gosto dela porque, pronto, a minha pele também não é Não tem muita imperfeição, portanto é uma base que eu até gosto Só gostaria que ela durasse um bocadinho mais Mas é que eu tenho estado a usar Depois, para a letra D Eu tinha dois produtos nesta letra, um já terminou E o outro é o Citrus Caipiríssima Shampoo de Volume da Divinity Que estava no mês passado por aqui, agora está por aqui Tenho estado a usar É um shampoo que eu não sou fã Quanto mais uso, mais certeza tenho que Não é um shampoo que eu acho que funciona nada bem no meu tipo de cabelo Depois, para a letra E É a loção corporal cremosa Mel Silvestre da Afetive Dembless Que, vou tapar isto aqui em cima por estar no janto Que no mês passado estava por aqui e eu finalmente terminei É uma loção corporal Que era bastante líquida Absorvia super rápido, mas também não era suficiente A pele do meu corpo, regra geral, é normal E se eu usasse nas pernas ela não era hidratante o suficiente Mas foi uma loção corporal que eu até gostei Depois, para a letra F Tenho o Lip Balm da Fresh Na cor Tulip Que eu não vou marcar Eu tenho um bocadinho de avanço Mas eu não vou marcar porque vai ficar uma linha em cima da outra Então não vale a pena Gosto muito da fórmula, não gosto da cor Por isso é que está a levar tanto tempo A letra G não usei A letra H também não usei A letra I é a base em pó da Ilha Máscua Que no último update tinha 76 gramas Agora tem 74 E eu não vos vou Não a vou inclinar muito Eu já consigo ver aqui no meio Uma covinha Mas eu não a vou inclinar muito Porque ela tem aqui umas peças soltas Um pó aqui por cima solto Porque esta base é super poerenta E está sempre a partir Se vocês conseguem ver aqui Está sempre a esfarlar Eu já compactei cantos e bocados não sei quantas vezes Não sou fã Depois a letra J já tinha terminado A letra K ainda não usei A letra L Comecei a usar ontem à noite Que é o Nordic Sea Glow Boost Essence Da Lumen Eu não Aliás até já dava para o marcar Mas eu não o vou marcar Porque fica tipo quase no topo Que eu usei ontem à noite uma vez Portanto também não tenho assim Grande opinião formada Depois Para a letra M É mais um produto que eu terminei Que é o Blur Stilk Blur Stilk Ai que bem O Blur Stick Da Milk Makeup Que está terminadinho Ele no último update Estava por aqui E eu terminei Eu tenho outra miniatura Deste produto Exatamente igual a esta Mas não a vou usar Por enquanto Tenho ali outra coisa Que quero usar primeiro Depois para a letra N Tenho Anti-AIDS Creme Solar Rosto Com SPF 30 Da Nivea Que quando eu a coloquei no projeto Estava por aqui E agora finalmente tenho Update para vos mostrar Eu tenho tentado Nossa o meu português está um lixo Eu tenho tentado Portar-me melhor Na minha rotina de pele Porque principalmente à noite Eu andava muito descuidado Agora tenho estado um bocadinho melhor Depois a letra O Era o Spray Living Dory Flamme A letra P ainda não usei A letra Q também não usei A letra R já está acabada Depois a próxima letra É a S Que era o Rose Hydrate Miracle Makeover Facial Oil Da Super Facialist Que eu também terminei finalmente Estava por aqui E eu terminei É um produto que eu não gosto Não percebo Este produto Tinha muita hype Há uns anos atrás E eu continuo Sem perceber porquê Depois A letra T já estava terminada A seguir é a letra U Que é o Collagen Infused Complexion Prep Priming Spray Rebound Da Urban Decay Que estava por aqui E agora está por aqui Este produto vai levar Pai uns 2 anos Para acabar Mas é um produto que eu realmente Não preciso de usar muito É só um bocadinho de nada E basta senão o pelo fica muito molhado E não gosto do Spray Não é dos meus favoritos Confesso que este é o último que eu tenho Da marca Eles tinham 3 variedades Não sei se ainda têm E esta é a que eu menos gosto Depois a letra U Não usei A letra X Também não usei A letra W Também não A Y Também não E a última É o produto para a letra Z Que era a Transformer Instant Renewal Mask Que estava no último update Por aqui E eu terminei E deu para usar Mais duas vezes Mais um produto Que eu não percebo Qual é a hype E porquê custa tanto dinheiro Porque ela na minha pele Não faz praticamente nada É isso gente Não Foi o update Super rapidinho Também não tinha assim Muita coisa para vos mostrar Porque realmente Tenho tanto a focar Noutras coisas É isso Espero que tenham gostado Que sejam divertido a ver Qualquer coisa Deixem aí em baixo Que eu respondo assim que possa E vemo-nos no próximo Tchau